Abertura Olá, esta terça-feira você tem um encontro marcado comigo aqui na CNT. Eu converso com um dos mais consagrados artistas plásticos brasileiros, Romero Brito. Entre os fãs da obra do pintor estão personalidades como Bill Clinton, Madonna e Pelé. Você não pode perder, hein? A gente se vê nesta terça às 11h10 da noite. Até lá! Abertura 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 Boa noite! Ele nasceu no Recife e desde cedo já manifestava interesse pela arte. No início da década de 80 foi até Paris e teve contato com as obras dos mestres da pintura, Matisse e Picasso. Também foi influenciado pela Pop Art. Hoje suas obras estão expostas em 140 galerias espalhadas por 127 países. Sua arte foi parar também no Museu do Louvre na França. Criou uma pirâmide que foi a maior instalação já feita no Hyde Park em Londres e foi responsável pelos adereços na apresentação do Cirque du Soleil na final do Super Bowl nos Estados Unidos. Ele recebeu o título de embaixador das artes do Estado americano da Flórida. Entre os fãs de suas obras estão Bill Clinton, Madonna, Arnold Schwarzenegger, Michael Jordan e Pelé. Eu recebo hoje no Márcia Peltier Entrevista o artista plástico Romero Brito. Romero, é um prazer enorme ter você aqui hoje no programa. Obrigada pela sua presença. Estou super honrada aqui estar com você. Você é uma pessoa tão querida, não é? Que legal que eu estou aqui com você. A gente está aqui junto hoje. Finalmente, né? Que a gente tentou agendar isso. Mas você sabe que eu sempre fico muito impressionada quando eu vejo um artista brasileiro fazendo o sucesso que você faz no exterior. É muito mais difícil quando a gente pensa se lançar internacionalmente. Então eu queria começar, Romero, perguntando a você o que te fez assim ir para fora do Brasil tentar essa carreira que é uma carreira brilhante. Eu sempre, desde criança, o que eu queria é conhecer o mundo. Eu tive esse interesse, não é? Como várias crianças aqui no Brasil, elas têm interesse de conhecer o mundo. Então eu comecei a sonhar. Eu tinha os pais de um amigo, de um dos amigos meus. Era diplomata lá no Recife. Eles eram diplomata da Inglaterra. Trabalhava como cônsul da Inglaterra. Os pais. Então eu comecei a dizer, puxa vida, eu queria ser diplomata. Eu queria fazer o que os pais dos meus amigos fazem. E ao mesmo tempo eu pintava. Então aquela junção da pintura e também de interesse de conhecer o mundo, eu comecei a sonhar e me preparar. Eu não sabia que eu estava me preparando, mas eu ia para a escola, lê muito. E você tinha que idade, mais ou menos, nessa época que você estava querendo fazer tudo isso? Assim, de 12, 13, 14 anos. Quer dizer, bem jovenzinho, né? Adolescente você já tinha essa vontade, né? Isso. E você já pintava desde os 12, 13 anos? Desde 8 anos de idade eu tive interesse pelas artes. Eu desenhava em pedaços de papel da escola. A minha mãe dizia umas vezes, eu imagino hoje a quantidade de coisa que eu podia ter produzido. Porque a minha mãe falava para mim, como é que você está usando todos os cadernos da escola? Você estava fazendo tanto desenho, a gente não tem dinheiro para comprar. Você só desenhando no caderno? Eu pegava várias páginas e minha mãe dizia, não, para e para, você tem que ter... A gente tem muito dinheiro para comprar caderno de fazer dever de casa, não é? E quer dizer que não tinha ninguém na família, assim, artista? Não, não, na minha família não. Mas você sentia que a sua vida é ser ligada às artes plásticas? Olha, quando você é uma criança, você não imagina o que vai acontecer com você, tá entendendo? Então, quando eu cheguei à minha idade, assim, do teenager, eu digo assim, com a minha puberdade, então foi quando eu comecei a imaginar, como eu lhe falei, esses amigos da Inglaterra, que o pai era diplomata, eu imaginava, eu queria fazer exatamente o que eles fazem. Porque eles viajam, têm uma vida tão bonita, não é? E aí, como é que você conseguiu isso pela sua primeira vez para o exterior? Olha, foi através dessas amizades que eu fiz através dessa família, porque eles tinham tantos amigos de tudo quanto é lugar, e eu fiz várias amizades com eles, e eu comecei também a colecionar selos. Foi uma maneira também que eu começava a viajar, através dos selos postais. E eu conheci bastante, não só do mundo, mas da história do Brasil, né? Os selos postais, assim, antigos que eu conseguia trocar com outras pessoas. Você tem esses selos até hoje? Eu tenho alguns, porque eu acabei fazendo colagem com meus trabalhos, né? Ao longo dos anos, mas foram várias etapas. Teve um momento que eu tive uma oportunidade, eu tinha juntado uma certa quantia de dinheiro, e eu fui para conhecer, reencontrar com os meus amigos, e eu acabei ficando na Europa. Minha primeira viagem, eu fiquei em lugares de famílias que eu conheci lá no Recife. E essa primeira viagem, você ficou quanto tempo no exterior? Eu passei um ano na Europa. Só? E se interessando pelas artes, indo ao museu? Indo para os museus, vendo os quadros que eu só tinha visto em livros, né? E para mim foi super emocionante ver o trabalho do Picasso pela primeira vez, assim, ver ao vivo em frente de você, ver o trabalho do El Greco, ver o trabalho da Vinci, ver a Mona Lisa pela primeira vez. Foi emocionante para mim fazer isso tudo. Então, quando eu voltei aqui para o Brasil para recontinuar meus estudos, porque eu queria fazer Itamaraty, foi quando eu realmente vi que aquilo não era para mim. Você viu que não dava para você? Que não era para mim, entendendo? Que a carreira diplomática, esse sonho que eu queria fazer não era para mim. E também estar indo para fazer o curso de Direito, eu estava muito infeliz. Aí foi o momento quando eu decidi a não fazer mais. Eu até falei na minha última, uma das minhas vindas aqui ao Brasil para a Presidenta Dilma, sobre isso a gente estava conversando e ela falou para mim, Romero, não sei se você sabe, eu queria ser artista. Você queria ser diplomata, você se torna artista. Eu queria ser artista e me torno presidente. E é engraçado que você nunca sabe o que a vida traz para você. É verdade. Agora, quando é que você sentiu que você identificou o seu primeiro, no seu primeiro trabalho, que você estava criando o seu estilo próprio, Romero? Eu sempre gostei do colorido, sempre desde criança, mas aí o meu colorido veio mais exuberante as linhas, as formas, as ideias, os temas também. E aí, quando é que você encontrou, porque nós estamos aqui com uma bolsa aqui no chão, que é o retrato do seu trabalho, vamos dizer assim, né? O colorido, toda a maneira gráfica como você faz e tudo. Quando é que você encontrou esse Romero Brito, vamos dizer assim? Olha, esse Romero Brito que você vê hoje em dia tem sido todo um processo. Porque aí, olha, como eu falei, quando eu era criança, eu gostava muito de pegar, criar essas linhas e botar essas cores nos lugares. E, uns anos atrás, eu comecei realmente a observar o meu trabalho, o porquê das linhas, o porquê do colorido tão limpo. Eu sempre, quando eu era criança, eu estava sempre querendo ter o meu mundo organizado. Entendeu? Então, na casa da minha mãe, era um tipo meio caótico. Meus irmãos, era cachorro, era galinha. Muitos irmãos você tinha? É, nove. A minha mãe teve nove filhos, então... Nove filhos? Nove. E você era o quê? O menor. O menor e tinha uma irmã menor do que eu. Então, a casa era sempre cheia de muitos amigos da vizinhança. Era uma loucura. E, na minha cabeça, eu queria organizar. O meu mundo era o meu pedaço de papel, alguma coisa que eu estava pintando. Eu estava sempre tentando organizar. Então, aos poucos, eu fui ajeitando isso aí e somando mais, somando mais cores. Primeiramente, foi mais cores bem primárias. Depois, eu comecei a somar as cores mais secundárias. Depois, as cores metálicas. Então, eu comecei a criar esses ícones, que é a minha linguagem, a maneira de eu comunicar com as pessoas. E uma obra de arte lembra a outra, porque um é irmã e o irmão da outra. Então, é um vocabulário que eu estou me comunicando com as pessoas. Agora, eu noto que você, claro, brasileiro, nascido no Recife, você já está falando com um sotaquezinho, às vezes, um pouco meio americano. São muitos anos lá fora? Eu passo a maior parte do tempo pintando, está entendendo? E me comunicando com as pessoas. E eu estou me comunicando, em geral, mais em inglês. Então, às vezes, você fica um pouco enferrujado. Eu sempre brinco com as pessoas. Eu sempre brinco. Eu digo assim, eu não sou tão inteligente. E assim, eu acabo me esquecendo, entendeu? Ah, tá bom. Então, quando eu passo muito tempo aqui no Brasil, eu volto para qualquer lugar, eu começo a falar em português com o pessoal. O pessoal, aí, tá entendendo? Aí, eu não estou entendendo você não, Romero. Ah, não, desculpa. Quanto tempo você está morando fora? Há 25 anos, é. 25. Você casou, teve filho lá, né? É, eu tenho um filho. O nome dele chama-se Brandon. E o nome da minha esposa chama-se Cheryl também. E, assim, a minha vida, tudo acontecendo. É incrível, né? E ele tem 23 anos, né? 23 anos, é. O Brandon é uma pessoa maravilhosa. A mãe dele tem sido, realmente, um grande exemplo para ele. Eu tento, ao máximo, manter o mesmo padrão de exemplo que ela tem para ele. E está tentando levar um pouco de brasilidade para ele também, né? Isso, exatamente. Ele adora o Brasil. Tem que levar um pouquinho, né? Ele adora o Brasil? Ele adora o Brasil, é. É muito interessado pelo Brasil e tudo mais. A gente realmente está organizando uma viagem para a gente viajar o Brasil inteiro, para ele conhecer tudo, é. Que maravilha. A gente está tendo que ir para o intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre a sua carreira internacional? Como é que você foi parar no Louvre? Como é que você fez a pirâmide no Hyde Park? Os adereços no Super Bowl, né? Ah, que legal. Vamos falar um pouco sobre tudo isso que aconteceu, que são momentos muito especiais na vida de qualquer artista. E você é um artista brasileiro que faz muito sucesso lá fora. Maravilha, maravilha. Nós voltamos já já com o artista plástico Romero Brito, aqui no Copacabana Palace. Transporte na Cidade Olímpica. A Prefeitura do Rio trabalha firme nas obras da Transcarioca, via expressa que vai ligar a Barra da Tijuca e o Aeroporto Internacional, passando por diversos bairros da Zona Norte. Quem costuma fazer esse percurso vai economizar muito tempo, muito mesmo. A obra da Transcarioca inclui viadutos, mergulhões, pontes e também projetos de urbanização no seu entorno. E é muito bom a gente saber que a Prefeitura do Rio vai entregar esta realização importante para os cariocas bem antes das Olimpíadas. O Popacabana Palace Meu entrevistado desta noite é o artista plástico Romero Brito. Romero Brito, que tem uma marca registrada, porque você tem uma marca, né? A gente, quando vê a sua pintura de longe, aquilo é a obra do Romero Brito, né? Não dá para você ter nenhum equívoco, você tem uma marca muito forte. Mas eu queria saber o seguinte, como é que você... Você foi chamado para uma exposição também, né? Você estava morando em Miami, e aí como é que é? Você se sentiu... Teve algum momento que você se sentiu... Ah, fui descoberto ou não? Olha, acho que um momento muito especial na minha arte foi quando uma grande empresa que estava com uma tradição, que teve a tradição, tem a tradição, eu digo, de se associar com artistas como Andy Warhol, Keith Haring e outros mais, que essa empresa chama-se Absolute Vodka. Então, quando essa empresa viu que a minha arte podia se comunicar com muita gente de uma maneira bem alegre, e ao mesmo tempo o CEO, o presidente, o grande da empresa, teve essa ideia de se associar com os artistas, estava ao mesmo tempo querendo promover um artista que não fosse tão conhecido, porque antes os artistas eram mais conhecidos do que o produto. Então, eu fui o primeiro artista não conhecido da coleção da Absolute Vodka. Então, isso foi um momento muito especial, porque imediatamente milhões de pessoas começaram a ver meu trabalho. E a partir daí o que aconteceu, Roberto? A partir daí veio várias coisas, assim, por exemplo, veio uma pessoa que se interessou, uma machã, para me representar, a Nan Miller, ela me representou por 15 anos. Então, veio vários outros projetos com várias outras empresas, por exemplo, a Grand Manier, e eu fiz, pintei carros para Volvo, Audi, e várias coisas, movado, e fiz aquele, o Grammys também, a arte do Grammys, eu fiz a abertura do Super Bowl nos Estados Unidos, que foi a maior exposição. Com o Circo de Soleil. Com o Circo de Soleil. Foi a maior, assim, instalação de arte, assim, que eu fiz, não é? O que você fez? Olha, o que eu fiz foi uma obra de arte, e essa obra de arte eu peguei os pedaços, né? E cada pedaço dela era integrante de pessoas, que foram um total de 800 pessoas no campo de futebol. A gente tem que falar aqui que o Super Bowl é o maior evento esportivo nos Estados Unidos, né? O maior, é. Acho que a maior audiência que existe no esporte americano é o Super Bowl, né? Exatamente, é. Então, isso é uma... é que nem o futebol para cá, mas lá é o Super Bowl, né? Exatamente. Quer dizer, fazer isso no último Super Bowl foi a Madonna que cantou, né? Isso, é. Então, para a gente imaginar, só para ter uma medida de valor, o que significa fazer algo para o Super Bowl? Um comercial parece que custa... É, milhões. Um milhão por dez... dez segundos, um milhão de dólares, né? O comercial do Super Bowl. Quer dizer, é uma loucura, né? É uma loucura. Eu tive dez minutos, na verdade. Você teve dez minutos, não pode somar isso que vai ser uma doidinha. Então, para mim, realmente foi uma grande exposição. Foi histórico aquele momento ali para mim, para o Circo de Soleil. A gente, os dois, assim, eu e o Circo de Soleil para fazer isso junto, né? Foi maravilhoso. Eu acho que vai ser um bárbaro. Eu vi eu trabalhar com os coreógrafos, os designers, para usar a minha arte para fazer os customs, para, assim, as roupas e tudo mais. Foi maravilhoso, né? E como é que foi essa história de você parar no Louvre? Olha, tem uma exposição que acontece há muitos anos, que é o Salão Nacional das Artes, né? Que acontece há anos, há mais de cem anos. Então, esse Salão Nacional de Beaux-Arts, Nacional Salão de Beaux-Arts, acontece no Carrossel do Louvre. Foi no Carrossel do Louvre que teve essa exposição e eu participei duas vezes, na verdade, lá. Então, foi maravilhoso. Eu tive minha última exposição, eu tive, assim, o Buzz Aldrin, que foi para a Lua, ele veio, convidei o Buzz Aldrin. Um montão de gente, amigos meus, a ex-imperadora do Irã, que é uma pessoa maravilhosa. A Faradiba. Ela veio, eu tive amigos que vieram de tudo quanto é lugar. Foi uma grande festa para mim lá. E você expôs quantos quadros lá? Eu tive, foi um total de 12 trabalhos, a minha última exposição. Na minha primeira exposição, eu participei do Salão com um trabalho. Como era o nome do trabalho, você lembra? Olha, well, na segunda exposição foram trabalhos, por exemplo, você pode, eu peguei retrato de pessoas e personagens. Foi retrato de personagens. Os personagens foram os personagens da Disney, que eu fiz vários personagens da Disney. como Tinkerbell, ou Mickey e Minnie, entendeu? É a fadinha, né? É, e também eu fiz o retrato. Os retratos dos personagens foram o retrato, por exemplo, da Carla Bruni. Eu fiz o retrato do Buzz Aldrin, que foi para a Lua, ele é a mulher dele, Lua. E um grande colecionador meu, uma grande colecionadora minha. E foi assim, foi maravilhoso. E como é que você faz assim? Você pega a figura, você retrata a figura exatamente como ela é ou você cria? Olha, no passado, né, você sentava, né, para o artista pintar você. Por exemplo, agora mesmo eu estou fazendo um retrato, estou fazendo, eu terminei o retrato da rainha, em celebração, a rainha da Inglaterra. Elizabeth II. Elizabeth II. Em celebração ao jubileu dela. Então, eu fiz o retrato dela, não fotografando ela, não assim, perto dela, eu digo assim, ela sentada, por exemplo, fiz através de uma foto. Então, da foto é o que eu fiz o retrato. Fica melhor para o artista, né, porque eu posso me acordar a qualquer hora da noite e vai, vou pinto, vou dar manhã. O que você vai fazer com esse retrato da rainha? Não, o retrato da rainha, o que está acontecendo é o seguinte, o retrato da rainha teve uma inauguração, a primeira inauguração foi em São Paulo, não do original, de uma reprodução, mas o retrato original vai para a rainha, da coleção da rainha da Inglaterra. Vai para a rainha? Isso, é. Nossa, que coisa interessante. É, muito legal. Você também não fez a Lady Di? Eu tenho uma grande admiração pela família real da Inglaterra e o Prince Charles, ele gosta da minha arte também, é o tanto que ele me convidou para que eu fosse conhecer a escola que ele fundou, que chama-se The Prince George School. Os trabalhos que eu fiz, o retrato do Prince William e Kate Middleton, coleção do inglês, comprou, e os trabalhos que eu fiz anos atrás, da Princess Diana, eu fiz uma grande exposição em Paris, no aniversário do acidente dela em Paris, e todos os trabalhos foram para aquela fundação, Land Mine Survivors Network. E não teve um lance que todas, algumas pessoas famosas autografaram as obras todas? Isso, várias pessoas, várias pessoas, várias, várias pessoas como Frank Gehry, Hillary Clinton, várias pessoas que... Que foram lá e autografaram, Celine Dion, não teve? Celine Dion também, muitos. Anthony Hopkins, o ator Anthony Hopkins. Não, eu achei o máximo, eu acho que você fez uma super homenagem, bem prestigiada por todas essas personalidades internacionais. Quer dizer, eu acho que é uma coisa brilhante, agora faltou você também explicar, como é que você fez a tal pirâmide para o Museu do Egito, no Hyde Park? Olha, a pirâmide, eu fui convidado... Como é que era essa pirâmide? A pirâmide, mais ou menos, era uns nove andares de altura, a maior instalação de arte do Hyde Park. Então, eu fui convidado para um almoço, e esse almoço tinha um ministro de cultura do governo da família Mubarak, no Egito. Mas esse almoço foi aonde? Foi na Flórida, porque eles estavam organizando para trazer a exposição para um museu em Fort Lauderdale. Eles estavam já preparando-se para a exposição em Londres, e a exposição em Londres era a maior de todas, porque a primeira vez que os tesouros do rei Tutankhamon saiu do Egito foi para ir para a Inglaterra, para Londres, no Museu Britânico. E dessa vez, a segunda ida tinha que ser uma grande ida, e eu estava pensando em grandes coisas. Na conversa, acabou a gente falando de, se tiver interesse, eu adoraria fazer alguma coisa com vocês. Aí, recebi depois uma ligação, e depois, em seguida, uma carta, me perguntando se eu gostaria de participar no retorno do rei Tutankhamon para a Inglaterra. Então, eu vim com várias ideias, e uma das ideias foi fazer uma grande pirâmide do meu estilo. Então, eles adoraram. Como é que era a pirâmide? Não, a pirâmide imensa, não é? Para você ter uma ideia, assim, me passou um ano para me fazer isso, eu tive que pegar um grande galpão, eu não pintei em Londres, pintei em Frankfurt, na Alemanha, pelos custos que foram, eram altíssimos para fazer na Inglaterra, eu fiz na Alemanha, e depois foi transportado para Londres. E que material que era? É resina. Tudo de resina? Tudo de resina, e tudo foi pintado à mão, entendeu? Quer dizer, você fez o quê? Cubos? Não, foram, a pirâmide foram feitas, assim, não cubos, mas em pedaços de resina, e teve toda a estrutura para cobrir a pirâmide, toda em resina, os pedaços. Mas os pedaços eram grandes, imensos, imensos. Foi realmente uma loucura fazer aquilo ali. E qual era a temática? O que você pintou? O tema foi o tema, assim, por exemplo, uma das letras do rei Tutankhamu, que parece uma cruz, mas não é, parece uma anca, também que é a primeira letra, né? E depois tinha também, em vez de pegar, botar a máscara dele, eu botei a máscara, um gato com aquela roupa, assim, aquela máscara, aquela coisa que parecia uma coroa, mas não era, né? Tinha um gato, tinha a cruz, que parecia uma cruz dele, e tinha um olho, né? O olho do deus Oros, também. Então, foi, ficou maravilhoso. Eu, realmente, até hoje, eu encontro pessoas que dizem, eu adorei a pirâmide de Londres. Eu queria tanto que aquela pirâmide tivesse ficado lá para cima. E aonde está a pirâmide agora? A pirâmide está agora no Oriente Médio, um dos príncipes da Arábia Saudita que adquiriu essa pirâmide. Ah, e colocou aonde? Num jardim? É, num dos palácios lá. Eu tenho várias famílias em Qatar, em Abu Dhabi, a família real de Abu Dhabi. Eles me compraram 20 trabalhos, que eu fui fazer uma apresentação para a família, e a sheika, a sheika slama, ela disse, eu adorei todos, eu quero ficar com todos. Todos? E eu ia ter uma exposição em Dubai, no outro dia, eu tenho pedido os quadros emprestados, e pronto, eu vendei tudo de onde. Vamos ter que ir para outro intervalo, Romero? Vamos conversar um pouco mais sobre suas obras que estão em 140 países? É, é, tanto lugar. Como é que você conseguiu, assim, abrir dessa forma, né, toda a exposição das suas obras, né? Depois a gente fala sobre isso, então, também. Maravilha. Voltamos já já aqui com o Artista Plástico Romero Brito, no Copacabana Palace. Mas antes de ir para o intervalo, saudade de alguém que está longe? Faz um 21 e mata essa saudade agora! Música Voltamos aqui com o Artista Plástico Romero Brito, no Copacabana Palace. Romero, me diz uma coisa, você conseguiu, assim, uma penetração internacional incrível, né? E você conhece muitas pessoas internacionais e teve, assim, até o Michael Jackson como seu amigo, né? Como é que foi? Ele fez uma festa para você? Foi, o Michael Jackson, por ele gostar muito da minha arte, a alegria do meu trabalho, ele queria fazer uma festa para mim. Ele disse, ele quer fazer uma festa para mim? Maravilha! Então, a gente começou a trabalhar para fazer essa festa. Então, teve imagens minhas, reproduções de minha arte penduradas nas árvores, tinha escultura. Lá em Neverland? Neverland, é. Tinha escultura. Até outro dia eu estava vendo um livro de Neverland, tinha uma das fotos que foi tirada, acho que um dos helicópteros que passou, tirou de uma imagem minha, perto da estação do trem. Então, foi realmente um dia lindo, porque começou pela manhã e terminou duas da manhã. Que coisa! Então, vinha gente o dia todo para essa festa. Foi a primeira vez, assim, que ele abriu para um grande público. E quantas pessoas nessa festa? Ah, veio umas 900 pessoas, durante a manhã até a noite, quase mil pessoas. E do Brasil foi alguém? Do Brasil foi o Emerson Fittipaldi, a namorada dele e um amigo meu, que se chama Romulo Pina, e o irmão dele, lá de Recife, eles moram agora em São Paulo, eles vieram. E como é que era o Michael Jackson? O Michael Jackson é uma pessoa, assim, tão, assim, doce, sabe? Se você começasse a falar com ele, você nunca imaginava a força da voz dele quando ele estava, assim, no palco, né? Porque ele falava, assim, bem baixinho, bem calmo, sabe? E muito tímido também. Tímido, né? Parecia uma outra pessoa quando esse palco não está no palco. E como é que você conheceu o Michael Jackson? Através de um amigo meu, de Nova York, porque depois de 9-11, depois do ataque terrorista em Nova York, o Michael Jackson, ele estava, na verdade, num período lá em Nova York, ele estava fazendo um show no Madison Square Garden. Então, ele ficou, realmente, foi uma situação para ele sair de Nova York. E ele queria fazer alguma coisa para as famílias das vítimas. E saiu no jornal. Eu falo com um amigo meu, eu disse, ai, que coisa legal. Aí, se meu amigo falou, mas, Romés, se você quiser, eu falo para o Michael Jackson, ele gosta do trabalho. Eu disse, ah, maravilha. Aí, eu fiz essa imagem para esse CD que ele pegou, ele, vários artistas, como Mariah Carey, outros mais, Gloria Estefan, e outros, vários artistas que eles juntos fizeram a música. E eu fiz a capa desse CD. E essa capa desse CD era para ter saído. E, infelizmente, não saiu, mas ele quis fazer uma festa para mim, me homenagear com a minha arte e tudo mais. Então, foi maravilhoso. Foi lindo, eu tive tanta, assim, admiração por ele crescendo. E um dia, a primeira vez que eu fui para a Neverland, eu fiquei, eu não consegui nem dormir. Aí, eu fiquei, porque, em Neverland... Você ficou hospedado lá? Eu fiquei hospedado. E tem a casa principal e tem os bangalows. E os bangalows é onde a Elisabeth Tello ficava e tudo mais. Então, eu não conseguia dormir. No outro dia de manhã, eu abri minha janela e estava aparecendo um elefante com uma pessoa passando. Entendendo? Foi realmente uma experiência surrealista. Que pena que não está lá para as pessoas conhecerem, porque era tão, assim, é private, privado, mas é uma pena. Eu espero que um dia alguém, da família ou alguma pessoa se interesse para trazer aquele mundo, assim, tão bonito que ele criou para ele lá. Pois é. Mas, além do Michael Jackson, tem outras personalidades que você acabou ficando amigo, porque viraram conhecedores e apreciadores da sua arte, né? Como é que é o Ardon Schwarzenegger? Olha, muito engraçado. Que foi governador. Não, Arnold, tão engraçado. Assim, a primeira vez que eu o conheci foi quando ele estava fazendo um filme há muitos anos atrás, que ele foi fazer na Flórida, que era True Lies. Não sei se você conhece. Ah, True Lies, lógico. É um filme ótimo. E o engraçado é que ele veio visitar o meu estúdio e ele comprou alguns trabalhos meus. E quando eles foram para o Key West, a minha assistente falou para mim, ó, Romero, Arnold ligou para saber exatamente, porque tinha quadro que ia para o meu estúdio. Eu disse, como é que o Arnold? Ele mesmo ligou a secretária e disse, ele é que ia falar com você. Então, a amizade da gente começou através da arte e também da mulher dele. Então, eu fiz amizade com a família todinha. Então, eu tive uma maravilha. Até hoje, a Nora, a Maria, tem um irmão bem jovem que chama-se Anthony. E o Anthony, a mulher do Anthony, é que trabalha comigo há 16 anos. Ela faz toda essa parte de licenciamento, toda essa parte de projetos especiais. Ah, é? Que coisa interessante. Além da Kennedy Shriver. Então, a família todinha do senador ter me comprado trabalho. Uma vez o senador Ted Kennedy, ele fez para mim, porque eu fui tomar café com eles e foi numa casa muito especial na Flórida, que a Margaret Thatcher também comia nessa cozinha. E ele estava fazendo omelete para a mulher dele, para a Vic. O Ted Kennedy. É, o Ted Kennedy. E ele perguntou, Romero, o que é que você quer? Aí, ele disse, ah, o Iken Donetsk para mim. Ele fez um omelete para mim. Aí, eu falo para os meus amigos, falo até para o sobrinho dele. Ah, o teu tio não fez omelete para você, mas ele fez para mim. Que delícia. É, o Ted Kennedy é uma pessoa... Você tem que escrever essas histórias, Romero. É, exatamente. Esses seus contatos com essas personalidades, você tem que escrever. E o Michael Jordan? O Michael Jordan. O Michael Jordan foi... Eu conheci ele também através da minha arte. Então, em Chicago, quando eu comecei... A galera que começou a me representar em Chicago, foi quando ele estava jogando. Então, eu fui para o aniversário do Michael Jordan. Tantas coisas que eu fui com ele. Então, uma pessoa assim... Uma coisa que eu sempre me inspiro no esporte é a disciplina. Então, eu aprecio muito um esportista como o Michael Jordan. Ele é um ídolo, né? É um ídolo. Como o Tom Brady também, que é o casado com a Giselle. Uma pessoa muito disciplinada, entendeu? Também tem uma pessoa de Tom Brady e a Giselle. Eu conheço o Tom Brady, as irmãs dele, antes de ele casar com a Giselle. É mesmo? Então, eu conheci, na verdade, a Giselle sempre falava para a Nessie, que é Nessie e Julie, as irmãs dele. Mas como é que eu não tenho um retrato do Romero e vocês têm? E a Nessie liga para mim, Romero, a Giselle é louca pela sua arte. Realmente, você tem que fazer o retrato dela e do Tom de presente de casamento. E foi uma surpresa. Ela ficou... Ela não acreditava a Giselle. Você fez o retrato dos dois? Eu fiz dos dois, é. Nossa, deve ser lindo, porque o casal é deslumbrante, né? É, deslumbrante, é. Adorei saber isso da Giselle. Eu acho a Giselle o máximo. Eu também, eu adoro ela. Ela tem um carisma, né? É, uma energia legal também. É, e ela é realmente uma pessoa que tem luz. Quando ela entra na passarela, só dá a Giselle mesmo. Exatamente, é. Eu acho que a Giselle é única. É um doce de pessoa. Pois é, mas que máximo que você fez isso dela, hein? Adorei saber, Romero. Não, não, que bom. E o Pelé também tem quadro? O Pelé, olha, na última Copa, na Copa da Alemanha, antes da Copa da África do Sul, teve uma homenagem que a FIFA fez para o Pelé, que foi em Berlim, na grande estação de trem, na maior estação de trem de Berlim, que não estava aberta ainda, né? Então, eu fiz dez trabalhos inspirados na vida do Pelé. Dez? Dez trabalhos, é. E foi lindo, e o Pelé adorou, tá entendendo? É uma pessoa também, assim, que eu tenho a maior admiração por ele, a disciplina, sabe? A carreira dele, o amor pelo esporte. É, o Pelé é um exemplo. É, o Pelé é um exemplo. É um exemplo, realmente. Eu já vi cenas do Pelé, ele, assim, todo mundo querendo tirar foto com ele, personalidades importantíssimas, reis e rainhas, e ele está ali com o garçom tirando a foto, dizendo, não, ele chegou primeiro, é o garçom, eu vou tirar foto com ele. É, assim, ele trata todo mundo igual, para ele não tem diferença. É um exemplo. Pelé é um exemplo, realmente é um exemplo. Agora, Romero, e a sua parte toda de trabalho social? Você tem aqui no Brasil o que você pintou, no Morro Dona Marta, né? Isso. No Morro do Alemão, painéis gigantes. Você pintou o Michael Jackson, no Morro Dona Marta, né? É. E no Morro do Alemão, o que você pintou? Olha, no Morro do Alemão foi realmente uma homenagem à Carmen Miranda. É um grande mural, imenso. E, com lindo, estou super honrado em ter o meu trabalho, assim, lá no Alemão, nessa estação de trem. E as pessoas que vêm, com certeza, fica super, assim, um sorrisão, né? É um presente, né? É um presente para a cidade. Para as pessoas poderem chegar e ver uma coisa bonita, né? E eu também queria te perguntar, você fez uma campanha de criança aqui no Brasil, você disse que teve com a presidente Dilma, foi alguma coisa dessa questão, dessa campanha que você fez? Isso. Eu não sei se você sabe, mas eu fiz o retrato da presidente, né? E a presidente... Você fez o retrato da presidente Dilma. Então, ela falou para mim, Romero, eu queria que você me ajudasse em uma coisa. Você pode fazer? Você me fala e eu faço, né? Então, foi a campanha para a Rede Segonha, que é uma campanha linda, né? Eu realmente tenho um grande interesse, assim, de planejamento familiar. Eu acho que é importantíssimo. E essa campanha que ela começou, que é a Rede Segonha, foi do começo do relacionamento, do amor. Aí tem o casal, tem toda uma produção de até você ter o bebê e ser um cidadão, né? Então, eu fiz dez trabalhos e foi inaugurado, assim, um lindo, assim, na cidade da presidenta, né? A Dilma, foi maravilhoso. Eu fico muito honrado, assim, de que a minha arte possa fazer parte, de fazer alguma coisa para outras pessoas inspirar também. Mas você também tem uma fundação, né? Isso. Eu tenho uma fundação, eu sempre tive interesse de poder ajudar as pessoas, através da minha arte ou não. Então, eu comecei essa fundação, é mais um projeto de longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com várias organizações, mais de 300 organizações de caridade, em vários níveis, em várias, assim, áreas também de saúde, educação e meio ambiente também. Quer dizer, você sempre coloca a sua arte à disposição? A minha arte, ou então, eu trabalho com a minha arte, ou estou doando a minha arte para arrecadar dinheiro. Já ajudei a arrecadar milhões para várias organizações. Ou então, eu também, fazer uma doação também de dinheiro para algumas organizações também. Tem alguma coisa que você se identifique mais, assim, que você gosta de ajudar? Eu acho que educação é importantíssima, porque se você tem educação, você vai entender saúde, você vai entender meio ambiente, você vai entender direitos humanos, você vai poder entender o mundo e fazer uma diferença. Mas, se você não tiver isso, é complicado. É verdade. Romero, a gente vai ter que ir para o intervalo. Tá legal. Na volta, vamos falar para os seus projetos. Tá bem. A gente conversa depois do intervalo, tá bom? Maravilha. Nós voltamos já já com o Romero Brito, aqui no Copacabana Palace. Eu queria dizer para vocês que eu também estou no Facebook e no Twitter. Você vai poder interagir comigo e ter acesso a notícias, pensamentos do dia, mensagens para melhorar a autoestima, e também vai poder ver fotos de eventos que acontecem pelo Brasil e pelo mundo, ok? Então, a gente se vê agora também nas redes sociais. Eu espero você. Voltamos aqui com o Romero Brito, no Copacabana Palace. Romero, a Aileen Kungerheimer é uma das suas colecionadoras, né? Isso, é. O que ela tem a ver com as pessoas que fundaram o Museu Guggenheim em Nova Iorque? Olha, a família Guggenheim, como todo mundo sabe, é uma família muito conhecida. Ela ficou mais conhecida pelo fato dos museus. Depois da Peggy Guggenheim, que ela que foi a primeira pessoa da família a se interessar nas artes, e depois todos os irmãos dos Guggenheim começaram a realmente promover e apoiar as artes. Mas no começo da família era tudo minérios, era minas e muita gente não sabe, mas Tiffany's é um dos membros da família, Tiffany's, nos Estados Unidos. Mas a Aileen, a tia dela era Peggy Guggenheim, e ela é uma pessoa que é muito interessada no mundo das artes. Ela fundou a New York Academy of Arts, que é em Nova Iorque, e eu tive a oportunidade de conhecer ela e ficamos amigos, inclusive há muitos anos atrás, aqui no Museu Nacional de Belas Artes do Rio, quem escreveu para o catálogo foi a Aileen Guggenheim. Olha que beleza. E até hoje eu sou envolvido na fundação dela e na organização dela em Nova Iorque, que chama-se New York Academy of Arts. Nossa, eu acho que você tem uma trajetória e você abriu um network de conhecimentos de pessoas, fantástico, né? Eu vou dizer, eu acho que é muito pela sua simpatia pessoal, que você é uma pessoa extremamente dada, muito alegre. Eu acho que você deve fazer muito facilmente a amizade, né, Romero? Isso ajuda muito. Eu acho que você, um sorriso, e você abraçar o mundo, e você não ver, você está ali, eu estou aqui, eu acho que às vezes dificulta muito, entendeu? Eu acho que a amizade, com a amizade tudo acontece. É verdade, é verdade. Romero, e planos para esse ano? Tem alguma exposição marcada? Olha, planos para esse ano, eu tenho o maior plano desse ano, realmente ter o maior cuidado com a minha agenda. Pelo fato de eu viajar tanto, eu estou tentando o máximo ver se esse ano eu passo mais tempo no meu estúdio. Mas eu tenho viagem para ir para a China e também para a Singapura e outras viagens também nos Estados Unidos. Eu estou tentando realmente não viajar muito. Agora mesmo, a gente está agendando a inauguração de uma escultura que eu fiz no aeroporto de Moscou. Então, a gente vai ter que organizar isso para, a escultura já está lá, mas o dia para chegar lá, para fazer toda aquela coisa de inauguração, de apresentação, de as pessoas lá. É, tem todo esse lado da divulgação que você tem que fazer. Da divulgação, né? Dos lançamentos que você tem que fazer. Você tem muitos produtos licenciados, Romero? Vários, vários. Tem vários produtos. Eu estou também fazendo, você falou de projetos, projetos de fazer coisas com, possivelmente mais para a televisão, livros, lançamentos de livros. Mais nessa parte, assim, de... muito ligado à minha arte, tá entendendo? Projeto que eu estou desenvolvendo também com a Disney também, que eu comecei. Eu fiz um projeto com a Disney 10 anos atrás, agora eu estou fazendo um outro. Então, isso vai de um ano para o outro. Eu comecei ano passado e tenho mais coisas que vai ser esse ano também. Mas quando você fala projeto para a Disney, você faz o quê? Você faz um layout para a Disney? Olha, o que eu faço é sempre arte inspirada nas artes que o Walt Disney criou, né? Então, é a minha interpretação, mas de uma maneira, assim, bem de hoje, que a Disney quer sempre estar bem atualizada. Então, eles acham que a minha arte traz essa alegria que o Walt Disney também trouxe no passado. Então, eu estou fazendo reinterpretações de vários personagens. Tá ótimo. E está indo muito bem nos parques também. Que máximo, Romero. Romero, você é um autodidata? Como é que você... Eu nunca fui à escola de arte, não. Você nunca frequentou uma escola de arte? Não, não. Eu sempre gostei da arte, mas nunca fui para a escola de arte. Teve um tempo que eu me senti, assim, muito mal. Mas hoje em dia, eu imagino, assim, eu, assim, eu nunca fui para uma escola de arte. Eu não fui estudar na Universidade de Harvard, mas eu já dei aula sobre a minha arte também para os estudantes de psicologia na Harvard University. Mas eu acho que é importante você ir para uma escola, para a universidade, para você entender e conhecer técnicas, conhecer do passado. Mas tem um momento que você realmente tem que começar a criar a sua própria história. E esse é o momento da mágica de você conhecer e alcançar um certo sucesso. É quando você realmente começa a criar a sua própria identidade. Quando é que você achou que você tinha criado a sua própria identidade como artista plástico? Quando é que você sentiu, agora eu criei a minha identidade? Olha, todo dia, quando uma pessoa fala para mim uma coisa legal sobre o meu trabalho, eu me encontro de novo. Eu acho lindo você dizer isso, mas você conseguiu uma coisa muito diferente. O seu trabalho é um trabalho muito marcante. Quando é que você conseguiu entrar e chegar? Não, esse é o meu formato, esse é o meu caminho, que você se identificou naquele momento. Teve algum momento especial? Foram vários, não foi uma coisa assim que parou no tempo, foram vários momentos, onde vários quadros, várias obras de arte que eu comecei. Quando você faz um, você gosta, você vai e faz outro, você vai e faz outro. E aí, tá, eu comecei a criar esse vocabulário, essa linguagem que eu tenho criado, estou ao tempo todo melhorando, improvisando, tentando... Mas tem algum personagem emblemático para você? O coração. O coração? É. Quando você faz o coração, está aqui na mala também. O ícone do coração. O ícone do coração é importantíssimo para mim, porque é a minha arte, exemplifica, soma tudo que é a minha arte, é o amor, a alegria, sabe? A compreensão, a paz, é tudo isso que faz a gente se acordar de manhã e enfrentar a vida lá fora. Quer dizer, o coração, então, foi a coisa mais forte para você. É, exatamente. Que beleza, não, parabéns, Romero. Não, obrigado. Eu adorei a nossa entrevista, mas eu tenho que te fazer uma última pergunta. Não, por favor, pergunte o quanto você quiser. Eu tenho que te fazer a última pergunta. Quem é Romero Brito? Ah, olha, eu estou ainda dessa procura, entendeu? É uma coisa assim que nunca para, não é? Se um dia eu disser assim, eu sou isso, entendeu? Mas tem tanta coisa aparecendo que eu não conhecia de mim, em minha vida, que é realmente uma jornada. E às vezes as pessoas não... Muitas pessoas lá fora, você chega numa idade, por exemplo, hoje em dia eu vejo meu filho com 23 anos e para você realmente escolher o que você vai fazer com 23 anos, para o resto da sua vida, é uma grande decisão. É verdade. Muita gente chega aos 50 e diz, como é que eu fiz aquilo ali? Eu não tenho nada a ver com aquilo, eu nunca gostei, mas por quê? Aí você tem uma oportunidade, tem gente que tem a oportunidade de começar de novo, e tem gente que não tem. Então é uma jornada de conhecimento e às vezes você tem que estar preparado para você começar essa jornada. Quanto mais você chega a uma certa idade, mais coisas vão aparecendo, porque você diz assim, puxa vida, eu não vi antes, parecia que eu estava no trem, daquele trem de bala que vai do Tóquio de um lado da cidade para a outra, que você não vê nada. Como é que eu não vi isso? Chegou tão rápido? Agora está mais claro. É verdade. Romero, foi um prazer enorme ter você aqui, adorei a nossa entrevista. Não, que legal, Márcia, também, obrigadíssimo, você é uma simpatia e me chame de novo, adoro ir e voltar. Está ótimo, prazer enorme. Obrigado. Bem, na próxima terça-feira, você já sabe, você tem um encontro marcado comigo aqui no Copacabana Palace, onde eu estarei entrevistando outra personalidade que faz a notícia. Uma boa noite para todos vocês e até terça que vem. Música 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 Música